A Leste das Montanhas Os olhos tristes da fita Rodando no gravador Uma moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo? Cai em cima desse amor Um pouco de exagero não é nada demais A tinta pinta o asfalto Indefeita a alma motorista É cor na cor da cidade Batom no lábio nordista O olhar vê tons tão sudestes E o beijo que vós me nordestes Arranha céu da boca paulista A língua metafísica Na roça de lama Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire Os sem amor, os sem teto Os sem paixão, sem alquene No peito dos sem peito Uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire Um homem sobre areia Um homem sobre areia Como era no início A contenteza do triste A contenteza do triste É.